Tudo bem, pessoal? Então agora vamos para o sorteio, sorteio número 4. Vamos ver quantas sorteios que eu vou fazer. Será que eu chego a umas 30 sorteios? Vamos dizer assim, eu acho que agora eu vou começar a estabelecer marcas, assim. Quando eu fizer mais 100 inscritos, eu faço. Então acho que eu vou fazer por esse caminho. Então vamos lá, gente. Tenho agora essa planta também de balneário, de Cambujú. Eu falo balneário é o que eu morei lá há um tempo. Tenho muita saudade de lá. A planta estava bem vermelha, bem bonita. Bem interessante. É uma réc de dezembro, dezembro vermelho. Tenho desde 2016. Se duvidar, foi da mesma vez que eu comprei aquela planta. Eu acho que até foi. E eu lembro que eu peguei ela numa ondinha bem pequenininha lá atrás e olha a força que ela está, essa planta. Ela não está grande. Linda. Sempre de duas plantas que eu tenho, eu escolhi muito bem. Sempre que eu não ia comprar, eu olhava na internet pra ver como é que era a planta, tudo assim. Tudo que eu comprei eu acho muito bonito. Mas agora, por uma questão de espaço, eu tenho que lutar, né? O que eu fico pra poder dar uma melhor qualidade de vida pra essas plantas. Essas daqui eu aconselho a trocar o cachepô daqui uns dias, depois que terminar a florada, né? E... Que é uma planta bacana, uma planta bonita. Uma planta que deu bastante flor. E tem duas frentes. Agora eu tô vendo que tem duas frentes e aqui acho que vai ser mais um botão. Olha, o sortudo quem ganhar. Então, vamos lá. Não tem nada aqui. Então, vamos lá aos concorrentes. A Diva, a Maria ganhou uma. A Diva, então... Olha, que bom que se ganhou a Diva. Fico bem feliz. Tá sempre participando aqui do canal, né? Esse é muito importante. Diva, então, naquele combinado. Procura no Instagram ou no Face. E depois eu passo um endereço junto comigo na hora pra você vir buscar aqui. Tá bom? Fiquei feliz que se ganhou. Essa planta é muito legal. Então, tem que cuidar bem dela. Um abraço pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.